Fala aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tendistag. Fala, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tendistag. Eu não vou conseguir... vou conseguir gravar. Fala, galera, beleza? Ai, não vai dar, cara, não vai sair. Ai, desisto, desisto. Fala, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tendistag. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. O motivo dessa gargalhada toda eu já vou mostrar pra vocês aí, pra quem acompanhou a viagem que eu fiz em novembro do ano passado lá pra China, né? Junto com o Clênio. Cara, isso entrou pra história, virou meme. Quem acompanhou as redes sociais sabe disso. Eu vou soltar o vídeo pra vocês entenderem o motivo de tanta gargalhada aqui. Galera, estamos aterrissando agora aqui no aeroporto de Dubai. A gente está vendo a câmera do próprio avião aqui filmando a parte exterior, né? E essa imagem é horrível. Horrível. A gente ficou sabendo que é um... Que é um me diz que eles colaram no rabo do avião. Zero de detalhes. HDR-1. Estou me beijando. Ele falou assim... Pelo dinheiro que ganho, tipo, tá a DJ aí. Sem contar que o pessoal do Viliatec pode arrebentar. Que brudinho, viu? Aquecer a cauda, fodeu. Eu só não entendi nada aqui. Estou morrendo de rir. Estou todo mundo aqui dormindo. Ai, caralho. Você olhando aqui, olho nu, está bem melhor a imagem. Olha a imagem do... Ai, cara. Caraca, meu irmão. E toda vez que eu assisto esse vídeo, eu me mijo todo de rir. E eu não consigo, cara. Eu tenho que apresentar para vocês hoje aqui esse smartphone, que é o UmiDigi. Vamos lá agora. Concentra. Respira. Agora vai, hein? Vamos lá, galera. Eu tenho que apresentar para vocês aqui o UmiDigi X. Que é essa caixinha que está aqui na minha mão. Então, para quem não conhece ainda, esse smartphone, ele tem um processador LP60. Não é dos melhores, mas é um processador intermediário para básico. Ele tem 4 GB de memória RAM com 128 de armazenamento. Ele tem também todas as bandas, todos os idiomas, né? Aquele Android puro que a gente já conhece dos smartphones dessa linha de produtos. Ele tem uma tela AMOLED de 6.35 polegadas com desbloqueio de digital direto na tela. E uma bateria também de 4.150 mAh com carregamento rápido de 18 watts. É um smartphone com preço até interessante. Eu comprei ele pelo AliExpress. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Assim como o link para você poder participar da rifa desse aparelho. Mas lembrando que é somente uma rifa, tá, gente? Então, corre. Que é um valor baratinho só para pagar realmente o custo do aparelho. Então, isso vai acabar muito rápido. Então, aproveita. A hora que você vê, já faz o pagamento. Já faz a compra da cota. Porque vai acabar muito rápido. Se você é novo por aqui e não está inscrito no canal ainda, já se inscreva. Marque aí também o sininho de notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. E já deixe aquele like também que ajuda bastante. Se você já é inscrito aqui, deixe aquele like também, como de sempre, de costume, para fortalecer ainda mais o canal. Verifica também se o sininho de notificações está marcado. Porque o YouTube está removendo sem menor justificativa isso dos inscritos. Eu não sei por quê. Então, dá uma verificada aí também que ajuda bastante. Beleza? Então, galera, vamos lá. Unboxing e primeiras impressões do Umi Digi X. Partiu! Bom, galera, vamos nós aqui ao nosso unboxing do Umi Digi X. Essa versão aqui é a versão preta, tá? A versão flame black. E aqui atrás a gente tem algumas informações do aparelho. A gente remove essa capa aqui e a gente já tem aqui todas as informações. Processador MediaTek Helio P60, Android 9, 4GB RAM com 128GB de armazenamento, gavetinha híbrida para dois nano SIM card, ou então um SIM card e um cartão de memória, bateria de 4.150 mAh, uma tela de 6.35 polegadas HD Plus AMOLED, com resolução de 1.548 por 720 pixels. Câmeras traseiras 48 megapixels com 8 e mais 5 e uma frontal de 16 megapixels. Todas as bandas, banda 3, banda 7, banda 20, banda 28 e multidiomas também que não está escrito aqui, mas a gente já sabe que é com o português Brasil. Vou tirar a tampa dele aqui e botar aqui de lado. Primeira coisa que é o cartão de agradecimento da Umi Digi. E o que temos mais aqui é esse cartãozinho. Aqui um cabo de carregamento USB numa ponta, tipo C na outra. Carregador também que a gente já conhece, é um carregador de qualidade. Esse cabo aqui é um cabo de qualidade. E aqui o carregador dele, que é um carregador de 18 watts, como eu informei para vocês. Aqui nesse envelope ele traz a chavinha ejetora e o certificado de garantia e o manual também vem aqui dentro. O manual dele está todo em inglês e o máximo que você vai ter aí é o inglês e o espanhol. Não tem português aqui no manual. E o que vem na caixinha é apenas isso. Vamos guardar tudo aqui e pegar o aparelho para a gente poder conhecer ele melhor. Bom, aqui galera a gente já tem o aparelho. Ele já vem com a case aplicada, é uma case de borracha texturizada. A gente vai até removê-la aqui para poder ver a traseira do aparelho. Mas é uma case boa e o aparelho não é grosso, tá? Até estranhei porque normalmente os aparelhos da Umi Digi são pesados e grossos. Esse aqui está bem fino, tem uma pegada boa e não é grosso. Aqui nesse adesivo ele traz a informação do desbloqueio digital na tela, a câmera tripla traseira, que eu já falei para vocês, a tela AMOLED, a bateria e a função também NFC. Olha que bacana, bem legal isso também. Vamos remover aqui esse lacre da tela. Ele já vem com uma película pré-aplicada, vocês estão vendo aí? E vamos remover esse de trás para a gente já ver a traseira dele junto. Ó, bonito o aparelho, hein, cara? Detalhezinho das câmeras aqui, detalhezinho em vermelho, ó. A borda da câmera em vermelho. Bem bonito, parece muito com o Lenovo Z6 Pro. Eu estive já aqui no canal. Bem parecido o design dele, o desenho dele. Aqui essas laterais são todas de aço, de metal frame. Aqui em cima a gente tem entrada P2 para fone de ouvido, microfone e redutor de ruídos. Aqui atrás são as três câmeras, 48 megapixels, o sensor principal Samsung com a vetora f1.8. A segunda câmera de 8 megapixels que faz as fotos grande e angular, ultra-wide. E a terceira câmera de 5 megapixels para fazer as fotos no formato macro. Aqui ele traz a menção, 48 megapixels. Aqui embaixo o flash, dual-tone. E aqui a logo da UMIDIGI, aqui embaixo também. Nessa lateral a gente tem o botão power, volume mais e menos, e a gavetinha híbrida, como eu falei para vocês. Aqui embaixo o microfone, entrada USB tipo C para carregamento e transferência de dados. E aqui a saída de som, o alto-falante dele. Nessa lateral aqui, nada, lisinho. E aqui na frente a gente só vê que ele tem o alto-falante pequenininho, aqui em cima da câmera, bem escondidinho. E a câmera também que é um notch pequeno. Vamos ligar aqui o aparelho para a gente ver ele funcionando aqui. Está ligando aqui o aparelho. Eu achei, volto a repetir para vocês, tá? Ele tem o padrão de tela aqui, 2.5D, com as bordas arredondadas. Repito para vocês, gostei muito. Primeiras impressões do aparelho, que ele está bem fino e bem leve, tá? Uma pegada excelente aqui. Gostei muito do acabamento do aparelho, sinceramente, cara. Sem exagero. A traseira dele é em vidro também, ok? Bem bonito, cara. Um acabamento muito bem feito do aparelho. Aqui embaixo a gente já vê que ele tem essa borda, essa margem um pouco maior. Nada também grotesco, exagerado, nada que atrapalhe. E aqui em cima bem fininho a camerazinha dele, gota ali, o notchzinho, bem pequenininho também. E nas laterais também a margem bem fina, tá? Além desse processador LP60, ele tem uma GPU da Mali G72. Como eu falei para vocês, não vai trazer aquele desempenho monstruoso para games. Mas não vai te deixar na mão também. Aqui, como eu falei para vocês, português, Brasil, tá vendo? Multidiomas também, sem estresse. Eu vou configurar aqui o aparelho todo e já volto em seguida. Importante que durante a configuração ele já apareceu aqui o Google Pay para você cadastrar o seu cartão e ativar a função NFC para pagar por proximidade. Isso é top, cara. Isso aqui não é para aparelho basicão, não. Está na mão já, então, galera. O Midigi X, o Midigi X, todo configurado. Vamos acessar aqui o menu. Vocês podem ver, como eu mostrei, ele está todo em português. Aqui no armazenamento ele tem 117 GB livres de armazenamento ainda. Então o sistema ocupa 11 GB da memória total do aparelho. Aqui ele já tem uma atualização para instalar. Para quem diz que a UMI não tem atualização, que a UMI diz que não tem atualização. A UMI era quando, antes dessa mudança da empresa, faz uns 3 anos, eu tive já o UMI Plus, UMI Plus Z. Fiz até um vídeo, um tutorial de você corrigir o GPS que estava com estabilidade. Só que hoje em dia isso não rola mais, tá, gente? Ele está muito bem construído, está o acabamento. O sistema dele é um Androidzinho puro também. Muito fácil, muito simples de você utilizar. E bem bacana, eu gostei do aparelho. Aqui em sistema, vamos acessar aqui sobre o dispositivo. Ele traz aí o Android 9, eu não sei se essa atualização que ele tem aqui é o upgrade para o Android 10. Vamos verificar aqui. A melhoria aqui na câmera, o modo noturno. Eu vou fazer a instalação antes da gente fazer, porque ele tem correção de câmera aqui, né? Vou deixar ele fazer essa atualização para a gente fazer o teste de câmeras depois. Aqui a gente tem todos os aplicativos Google já instalados, Gmail, YouTube, Google Maps. Vou até abrir aqui o Google Maps para vocês poderem ver a precisão aqui do GPS. Olha lá, perfeito, perfeito. Exatamente o meu endereço, certinho. E eu estou trancado aqui no quarto, hein? Então, problema de GPS, a gente já viu que ele não tem mais. Aqui a Google Play Store também, rodando de boa, tranquilo. Quando a gente clica e joga para cima, ele abre o menu todo de aplicativos para a gente aqui. Você tem agenda, tem contatos, tem Google Drive, arquivos, Google Duo também, gravador de voz, play filmes, rádio FM, isso é bem legal. E bem simplesinho, nada mais, tá, gente? Somente esses aplicativos, tá? Ele é bem leve e bem prático, né? Para você utilizar, bem fácil, né? Vou fazer aqui um teste de som com ele. Aqui a gente puxando a barra de notificações, ó. Você tem Bluetooth, não perturbe, lanterna, economia de bateria, gerar a tela automaticamente, modo avião, transmitir a tela para o seu Chromecast. Aqui localização e gravar a tela, também bem legal. Vou colocar aqui o brilho no máximo da tela. Aí já está o meu vídeo aqui, ó. Realme Buds Air. Vamos abrir aqui. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentini. Vamos girar aqui. Hoje eu trago para vocês um fone de ouvido da Realme, que tem tomado conta aí do mercado, por ter oferecido sempre produtos... Deixa eu melhorar a qualidade aqui. ...também bem acessível, isso que está chamando a atenção das pessoas... Como eu falei para vocês, ó, o som é mono, tá? Ele não tem som estéreo. Aqui em cima só o... O speakerzinho para chamadas. Mas está aí, ó. A tela toda preenchida. Bem bonita, bem bonita. Tela AMOLED com resolução HD+. Vamos testar aqui o desbloqueio por digital. A gente toca na tela aqui, ele não acende. Quando a gente clica no botão aqui, ele mostra o local de desbloqueio, tá? Quando você clica aqui direto na tela, ele não desbloqueia. Você precisa acender a tela e aí você desbloqueia aqui. Então somente essa opção aqui para você desbloquear. Você tem que clicar aqui para acender a tela. Não é um desbloqueio muito rápido, ok? Mas satisfatório e preciso. Vamos ver aqui o desbloqueio facial agora, ó. Cliquei, olhou para mim e desbloqueou. Também não é muito rápido, mas eficaz também. Olhou para mim aqui e já desbloqueou. Show de bola. Aqui ele já está com a case aplicada, tá? É uma case que protege as laterais, mas aqui em cima fica muito rente. Ele não arrasta a tela, tá? Fica muito rente. Mas aqui atrás, com a câmera, sim. Se você botar ele, ó. Ele está arranhando a câmera. Está passando a câmera direto. Ele não... A câmera é mais alta do que a proteção, do que a case, entendeu? Então ele não protege as lentes traseiras da câmera. Então cuidado quando você apoia ele direto na superfície, na mesa. E aqui em cima também eu achei muito fininha a borda da case para proteger a tela. Então é uma case que você vai ter que fazer um investimentozinho aí para proteger o seu aparelho e comprar uma outra case opcional também nele. Gostei da interface dele, da usabilidade dele, tá? Ele não tem nenhum tipo de lag, tá vendo? Não tem engasgo. O aparelho está rodando tranquilo, tá, gente? Não tem travamento, nada disso. Eu gostei bastante. Ele ainda não tem o modo escuro, porque ele está no Android 9, né? A gente tem que esperar aí uma atualização para o Android 10 para poder colocar o modo escuro nele. Bom, galera, aqui a gente já vê no feed de notícias, tá vendo? Que ele já, conectando aqui na internet, ele já dá um lagzinho, tá? Vou mostrar para vocês aqui o teste de Antutu que eu realizei. Eu baixei aqui o Antutu, baixei o APK dele, já rolei aqui o teste. Olha aí, ó. 170 mil pontos, é até acima do que eu esperava e com uma temperatura que não superaqueceu o aparelho. Aqui embaixo, ó, 34 graus, temperatura máxima, tá? Então, assim, ele teve um bom desempenho, tá, gente? Você vai conseguir rodar muita coisa com ele, até mais do que eu esperava. Já fiz a atualização do Android também, ele está aqui já no Android 9, né? Já instalei aquela atualização que ele tinha ali e ele já está com essa versão aqui, ó, V1.0. Vamos agora conhecer as câmeras dele. Será que as câmeras vão ser iguais as do vídeo lá do iBus ou vão ser melhores? Eu acho que vão ser melhores. Vamos fazer os testes aqui. A gente já tem aqui no aplicativo, tá, vídeo curto, shot vídeo, aqui câmera, que é o modo normal, vídeo também, vamos ver aqui em vídeo. Nas configurações, a resolução que ele filma máxima é Full HD 1920x1080, tá, a resolução mais alta dele aqui pra vídeo. Você tem aqui o modo de embelezamento, aqui a gente tem o modo ultrawide, vou fazer foto testando isso tudo. E aqui a gente tem a foto 48 megapixels com uma resolução maior, vou tirar foto disso tudo também. Aqui esse estéreo é o fundo desfocado, tá, você consegue regular aqui manualmente o desfoque do fundo. Foto panorâmica e modo noturno também, bem bacana isso, ó, modo noite. Vou fazer uma foto também com pouca luz aqui, vou fazer os testes todos aqui e já vou mostrar pra vocês na tela aí agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.